Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que não são ditas da mídia tradicional. Bem-vindo, meu amigo Paulo Fux. Tudo certo, meu amigo Júlio. Prazer, pra quem não nos conhece. Eu me chamo Paulo Fux, sou economista e empreendedor e sou um dos fundadores aqui do Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado a ideias que não são ditas na mídia tradicional. E o meu convidado, não, o meu sócio aqui, quem é o sócio do Paulo, doutor Júlio? Sou o Júlio Santos, administrador, trabalho com finanças corporativas há mais de década e fundei com o Paulo este podcast para que a gente possa debater as ideias e ajudar o Brasil a ficar um pouquinho mais livre. Essa é a nossa contribuição. É isso, né, Fux? Esse é o Tapa? Tu define ele assim também? Eu até estava pensando nisso, acho que a gente tem que se apresentar como canal e não como podcast, porque a gente está no YouTube, pessoal. Todas as nossas gravações estão disponíveis lá. Tem muita gente que vê os episódios pelo YouTube. E hoje o episódio é com o Pedro Fernando Nery. Pedro Fernando de Almeida Nery Ferreira é doutor em economia pela Universidade de Brasília, mestre em economia pela UNB também, bacharel em ciências econômicas pela UNB, um sanduíche da Universidade de Estúdio de Siena. Autor do livro Reforma da Previdência, porque o Brasil não pode esperar. Colunista do jornal Estado de São Paulo, professor de mestrados no Instituto Brasiliense de Direito Público, o IDP, possui interesse em seguridade social, economia do trabalho, economia do setor público e análise de redes. O papo com o Nery foi sensacional, foi muito bom. Ele é alguém que não tem um alinhamento de libertade igual o nosso, mas a gente conseguiu ter um diálogo muito bacana com o Pedro colocando as ideias dele sobre um Brasil que converge muito para a nossa, né, Focas? É isso aí. O Pedro, com certeza, é uma pessoa que está ajudando o país. Ele fez um baita trabalho na Reforma da Previdência. E fica a dica aí, pessoal. Ouçam o conteúdo até o final. A gente discute as diferenças de forma amistosa e produtiva, ao meu verbo. Fora isso... Propositiva. 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 Obrigado. Propositiva. Fora isso, DBI Contabilidade é a contabilidade do Tapa e é a nossa parceira. Ela oferece quatro meses de isenção de honorários para quem for cliente dela que entrar através do Tapa. Tem abertura da empresa também. Mas por que você tem que procurar a DBI? Não é pelos quatro meses de isenção. Embora isso ajude, é principalmente porque eles vão ajudar você a construir a sua empresa no Brasil da maneira mais eficiente. Os caras são muito atenciosos. É só procurar eles no arroba DBI Contabilidade no Instagram para tirar dúvidas e ver se eles podem ajudar você a colocar de pé o seu projeto. Exatamente. E você abre a sua empresa com a DBI, mas também contribua para espalhar as ideias da liberdade pelo Brasilzão, ajudando o Tapa da Mão Invisível, contribuindo e recebendo em troca acesso ao nosso Discord para ter acesso a conteúdo que a gente fica conversando a semana toda. A gente publica os nossos episódios aos sábados, mas durante a semana a gente fica interagindo com os nossos apoiadores sobre tudo o que está acontecendo neste Brasilzão. Para fazer um apoio para a Tapa da Mão Invisível, é só entrar em apoia.se barra Tapa da Mão Invisível. Um apoiozinho de 10 pila por mês entra no Discord e a partir de 20 pila consegue fazer perguntas para os nossos convidados. E é o caminho para caso você queira mais episódios do Tapa, tem lá no Apoia-se as nossas metas de 4.200 de faturamento por mês. No Apoia-se a gente vai aumentar a quantidade de episódios que a gente produz. Dê uma olhada lá. E se você quer vestir a liberdade, nós temos... Você pode vestir a liberdade e tomar um cafezinho na liberdade também. É só entrar na nossa loja, nossa parceira, viésbr.com, digite o código Tapa para comprar qualquer produto da loja. Também tem os produtos do Tapa, as nossas camisetas, as nossas canecas. Entre lá e adquiram e vista a liberdade e mostre para as outras pessoas que você é a favor da liberdade por esse nosso Brasilzão um pouquinho melhor no futuro. É isso aí. Vamos para o episódio. Seja muito bem-vindo, Pedro Fernando Nery. Tudo certo? Tudo certo. Obrigado pelo convite. Paulo, Júlio, é um prazer que está aqui no Tapa da Mão Invisível. Legal. Pedro, eu conheci o teu trabalho durante a época da reforma da Previdência. Pelo Twitter, eu nunca vi uma pessoa ter tanta paz que nem tu tinha ali de responder cada bobagem que as pessoas postavam. Tu ia lá e respondia ponto a ponto, dizendo por que a reforma era necessária. Eu entendi isso, cara. Eu achava que... Elogiou por algo que ele já não tem mais. Eu achava, genuinamente, demora um pouco para você entender que, tudo bem, tem dúvidas honestas, mas tem muita gente que está de sacanagem ou que está mentindo ou sacaneando. E, tudo bem, no início não tinha muito isso, mas com o tempo, como essa conta da reforma foi crescendo, aí você começa a virar alvo, é vidraço, então começa a ter... Hoje a gente está criando mesmo e sendo muito parcial, não afina um debate honesto. E aí eu achei que... Eu não sei se o Twitter piorou ou se eu perdi a paciência hoje em dia. Estou falando desse outro dia com o Leonardo do Monastério. Eu não tenho a paciência que ele tem para engajar mais, porque não sei se o que é mais sensível, sei lá, mas na época da reforma eu gostava. Acabou que o Twitter foi realmente uma plataforma inesperada para o debate, porque realmente tinha muita informação circulando. Acabou sendo um meio legal de discutir esse tema. Não sei se vai voltar a ser, mas... Foi a praça pública. TikTok, fazer uma dancinha para explicar. Como é que é aquele que tem a voz fina, aquele... O Bianco? Aquele que tem a voz... É o Bruno Bianco. O Bruno Bianco. Ele fez com o slime, com a filha dele na época. Ele tentou fazer um negócio mais descontraído ali para tentar explicar a reforma da Previdência. Mas foi ali naquela época que você ficou mais conhecido? Porque eu também te conheci nessa época da reforma da Previdência. Eu imagino que você deve ter ganhado muita projeção por causa disso. Foi um momento em que as redes pararam e coisas assim. Eu tenho, nos últimos anos, participado do debate público. Então, uns quatro anos tenho com o online jornal. E não era uma coisa que estava muito nos planos, não. Eu até me considero uma pessoa mais introspectiva. Eu não me via dando muita opinião. Eu escrevi, às vezes, para um blog que a gente tinha, o Brasil, Economia e Governo. Mas aí, realmente, teve esse interesse na reforma, convide para escrever em jornal. E acabou que foi um negócio que eu fui gostando. Mas não era uma coisa que eu planejei. Então, realmente, foi algo interessante que aconteceu, né? Assim, pelo menos, o que, para que serviu o Twitter? O Twitter foi a praça pública, né? Ele foi um ambiente onde se debateu a ideia. Embora tinha muita gente desonesta em ambos os lados. Tinha gente desonesta, mesmo de quem era favorável, usavam os números que não tinham muito sentido, às vezes, também. Então, assim, foi um lugar do debate público, assim, né? Ou seja, não foi algo goela abaixo. Foi algo debatido, aparentemente, no grande público. Talvez, como não teve nenhuma grande agenda discutida nos últimos anos, até por causa da situação da pandemia. Mas, quem sabe, com outro tema, o Twitter volte a cena. Porque é aquela coisa, né? A coisa de ter poucos caracteres para falar acaba gerando muito engajamento. Limita um pouco, mas também gera muito engajamento. Então, eu aprendi muita coisa no Twitter, na verdade. Sempre tem gente postar uma coisa legal e tal. A gente tem que tentar bloquear o que é ruim, né? E pegar as coisas boas. Mas, eu acho que, sem dúvida, para quem quer participar mais do debate público, pouco a pouco, acho que o Twitter é um aprendizado até para ser criticado, etc. Muito bem. Mas, então, Pedro, hoje a gente quer falar um pouquinho da nossa realidade brasileira, discutir com os nossos ouvintes. A gente tem, Pedro, aqui um posicionamento bem diferente, digamos assim, do mainstream econômico-político. Somos libertários. Enfim, a gente defende o fim do Estado. É uma coisa bem diferente da média. Mas, aceitamos e defendemos reformas graduais que vão melhorar a vida da sociedade brasileira, das pessoas no Brasil. A questão é, até para a gente conseguir discutir e conversar sobre como é que a gente pode chegar em um cenário melhor para o Brasil, a gente queria ouvir de ti, que se tu pudesse descrever como é que tu enxerga hoje o sistema político brasileiro, o sistema brasileiro, quais são, talvez, as suas principais deficiências, o que tem de bom. Claro, não dá para falar aqui o Brasil inteiro numa resposta de uma pergunta, mas aquilo que tu achas mais interessante para a gente situar os nossos ouvintes da tua perspectiva. Eu acho que a questão é interessante. Eu acho que tem muito espaço para uma agenda que possa unir diferentes polos e que inclua uma abordagem libertária. Porque quando a gente olha, por exemplo, o tamanho do Estado no Brasil, ou a política fiscal como um todo, o lado do sistema tributário, o lado do gasto, a gente vai ver, e tem uns estudos legais mostrando isso, por exemplo, da professora Rosane Siqueira, da Federal de Pernambuco, que para o nosso nível de carga tributária, os resultados que a gente tem, por exemplo, de redução da desigualdade de renda são muito ruins. Países com carga tributária menor conseguem resultados mais auspiciosos. Quer dizer, o Estado tributando mais quem ganha mais e gastando mais com quem ganha menos consegue resultados melhores em países em que menos recursos transitam pelo Estado. ou de outra forma, a gente vê que o Brasil, o Estado reduz um pouco a desigualdade de renda, sim, ele tem, claro, aspectos concentradores de renda, mas no agregado ele reduz um pouquinho a desigualdade de renda medida pelo índice de Gini, mas muito menos que países, que outros países, países europeus, ou Canadá, países anglo-saxões, Austrália, Nova Zelândia. Então, isso é interessante, assim, porque se você está interessado, se você diz que ele está interessado em combate à desigualdade, ou se você é libertário e está mais interessado em redução do Estado, o fato é que a gente tributa tão mal e a gente gasta tão mal que, em tese, seria possível a gente, tributando menos, conseguir redistribuir mais. Ou, para colocar um outro estudo, um capítulo que o Braulio Borges fez para um livro do Felipe Salto, para o nosso nível de gasto, a gente deveria ter um bem-estar equivalente ao da Espanha, que é um país modernamente desenvolvido, ou do Uruguai, pelo menos, que é um país da América do Sul, que tem uma qualidade de vida melhor. Então, tem uma agenda aí que, por exemplo, reforma administrativa, reforma tributária, reforma da Previdência, que eu acho que pode unir diferentes vertentes, assim, do debate. Então, eu acho que essa é uma abordagem interessante. Esse trabalho da Rosane Siqueira está citado num artigo conhecido do Armínio Fraga, do final de 2019, um artigo que ele fez, que saiu na revista do Cebrap. Então, quem procurar por Armínio Fraga ou Rosane Siqueira vai achar esses resultados e são bem interessantes, assim, meio, por um lado, o copo meio vazio, é que a gente vê que a gente tem resultados bem piores do que outros países, para um nível de carga tributária até maior. Por outro lado, mostra que existe um caminho, assim, a gente vê que existem países que seriam muito mais desiguais sem uma atuação efetiva do Estado, e, na verdade, eles são países considerados mais justos, mais eficientes, de fato, porque eles têm um Estado que é efetivo em tributar quem ganha mais e, de fato, gastar com quem ganha menos. Então, isso eu acho que é uma abordagem interessante. Legal. Todas as fontes, né? Isso é. Todas as fontes que a gente citar aqui, que foram citadas, colocaremos as nossas show notes lá no nosso site. Então, caso a gente não ache, a gente procura depois, Pedro, para a gente tê-las aqui. Fiquei bastante curioso por essa tese da Rosane Siqueira que você citou. Cara, o Estado brasileiro é essa engronha, todo mundo tem algum problema para falar do Estado brasileiro, falar mal do Estado brasileiro. Qual é a tua tese? Como tu descreves o que é o Estado brasileiro? Como é que a gente chegou? Estamos hoje, em julho de 2022, chegamos nessa situação que tem muitos problemas. Como é que tu... Antes da gente ir para um tom prescritivo, que eu acho que a gente vai chegar também nesse nosso episódio, vamos fazer um tom descritivo. O que é? O que é esse Estado brasileiro? Por que ele não é que nem a Espanha, que a gente falou? Por que nós chegamos assim nessa situação? Essa é uma pergunta, na verdade, bastante profunda. O que eu penso é o seguinte, é um Estado muito capturado pelas elites, várias elites, empresariais, servidores públicos, etc. Mas, como é que a gente chega nisso? Eu acho que uma explicação passa por aquilo que modernamente se chama de coesão social. O Brasil é um país que talvez é tão desigual, tão diferente que a gente não se reconhece tanto no outro. A pessoa pode estar feliz de pagar uma taxa de condomínio porque mantém ali a sua comunidade funcionando bem, mas talvez não está tão interessado em pagar imposto, porque ela não se reconhece tanto. Acho que isso tem tanto a ver com a nossa desigualdade de renda ou a desigualdade regional ou diferenças históricas. É um país muito diverso. mas se a gente olhar outros países grandes, acho que principalmente Estados Unidos, Canadá, em extensão territorial, que a gente vai ver que existe um poder maior dos entes subnacionais. Então, talvez, um pouco do problema seja esse. A gente tem estados com pouco poder, e mesmo, às vezes, estados muito grandes, se a gente pensar nos estados do norte e alguns outros. Então, talvez, pensar assim, o que deu certo nesses países como Fulândia, Noruega, Suécia? São países, população relativamente pequena, muito homogênea, todo mundo igual. Então, acho que fica mais fácil você traçar políticas que sejam mais efetivas e ter menos captura de elites. Então, talvez, se os estados, se houvesse mais identidade nos estados subnacionais ou algum outro tipo de medida, tipo um condado, não sei o que poderia ser, algum outro tipo de formato. Porque se você olhar os estados, não vai ter muitos recursos, mas pouca, em comparação com os estados unidos, pouco poder para legislar sobre assuntos importantes, por exemplo, direito penal, direito do trabalho. Então, talvez, até se eles tivessem, acho que, mais autonomia, não necessariamente autonomia de recursos, a gente pudesse ter uma competição maior por políticas mais... políticas que estão certas. E outra coisa, talvez, se a gente conseguir resolver mais coisas a nível local, não sei. Acho que talvez passe por isso. Um país tão grande com uma união com tantas atribuições, acho que é natural que se perca um pouco. E isso fica fácil para quem quer capturar o Estado. Aquela história do Lawson, de ganhos concentrados e perdas difusas, acho que explica muito do que deu errado no Brasil. Pois é, Pedro. É interessante te ouvir falar isso, porque eu concordo 100%. A gente tem em Brasília, concentra poder demais. Tu vê uma maneira da gente conseguir construir uma saída para essa centralização que há em Brasília? Eu acho engraçado que essa agenda não está muito colocada, porque não é tão complicada assim. Tudo bem que a questão de recursos é difícil você mudar, porque foi feito um arranjo ao longo do tempo que não está claro quem ganha e quem perde. Todo mundo acha que está perdendo alguma coisa. É natural. Acho que toda federação sofre um pouco com esse problema, mesmo um país pequeno vai ter essa distinção entre uma capital, um centro econômico e regiões mais periféricas. Te derrubo aqui, a frase da Dilma, vai todo mundo perder, vai ganhar, vai perder, vai todo mundo perder. Todo mundo se sente perdendo. É algo que tu fala com qualquer brasileiro, de qualquer lugar, o cara está se sentindo mal. Está todo mundo... Os estados também. Cada estado acha que os governadores do Nordeste podem dizer que São Paulo tem privilégio demais. É comum também o pessoal de São Paulo ou do Sul achar que o Nordeste recebe recursos demais. Mas eu acho que para além disso tem essa questão de coesão social, de maior autonomia, não precisa necessariamente passar para essa questão redistributiva. A gente poderia ter uma PEC, por exemplo, mudando, transferindo competências da União para os estados, por exemplo, direito penal. Sei lá, o Rio de Janeiro quer ter 60 anos de prisão ou acabar com, sei lá, progressão de pena para homicídio. e o Piauí não quer. Cada um poderia escolher sua regra ou direito do trabalho. Sei lá, se eu quero criar um contrato aqui na Bahia para a gente virar, sei lá, a China brasileira e trazer muita empresa que quer explorar a nossa mão de obra barata, o excelente de mão de obra que existe aqui, explorar no sentido de empregar, não de oprimir. E, sei lá, ter uma legislação mais favorável, você não pode. É tudo muito unificado. Então, eu acho que isso poderia ser um caminho. E isso, assim, se a gente olhar, tem alguns precedentes. Se a gente olhar a reforma da Previdência de 2019, antes a regra para a aposentadoria de todos os servidores do Brasil, inclusive dos estados e dos municípios, era determinada pelo Congresso. Por conta de dificuldades políticas, isso passou para os estados e municípios. Então, assim, tem precedentes de uma regra, enquanto a regra nova do ente não é colocada, fica valendo a antiga, mas talvez a gente pudesse pensar em alguns assuntos que a vigília do empresarial, sei lá, passar também para não para os municípios, não para os municípios, talvez para os estados. Acho que essa é uma ideia interessante e, curiosamente, esse governo não apresentou isso, apesar desse governo do presidente Bolsonaro, apesar de ter o mote de mais Brasil, menos Brasília, no plano de governo de 2018, não foi feito nada muito nesse sentido. Acho que é um debate interessante. Legal. Pedro, dentro de todos os problemas brasileiros que a gente enfrenta, qual que tu dirias que hoje é o principal que depende de uma ação na esfera federal brasileira? Assim, o que a gente viu muito nos últimos anos, assim, na literatura de crescimento econômico, na ciência econômica, é esse negócio que até parece um pouco tolo, ingênuo, que é essa ênfase muito grande no desenvolvimento infantil, que é a lógica de que não adianta muito o Estado construir universidade ou programas de emprego, ou até focar tanto na educação de uma forma geral, se você desperdiçou os primeiros anos de vida, se a criança está em um estado de miséria, mal alimentada, mal nutrida, sem acesso ao saneamento básico, lutando contra doenças o tempo todo, vivendo num ambiente estressante, com mãe e pai estressados por conta da pobreza, sem capacidade para estimular aquela criança, sem acesso a creche, sem acesso a outros equipamentos, o seu cérebro não se desenvolve adequadamente, ela não se desenvolve as habilidades cognitivas e socioemocionais que vão fazer com que ela seja um bom aluno, primeiro e depois um trabalhador produtivo, e isso tem sido bem documentado por outras áreas, psicologia, medicina, que a desigualdade, no fim das contas, tem raiz muito no início da vida ali, então, a gente vê que países desenvolvidos têm focado muito nessa agenda, inclusive a direita americana é simpática a essa agenda, então, tem um, acho que uma questão interessante aí, porque, no fim das contas, esse é um assunto municipal, creche, desenvolvimento infantil, programas de visitação domiciliar, mas talvez a União pudesse fazer alguma coisa, redesenhar os incentivos para que os municípios invistam mais, porque isso é interessante, em termos de custo, efetividade tem muito estudo mostrando que o recurso público gasto nos primeiros anos de vida voltam muito mais para a sociedade, porque é bem assustador até a evidência que existe sobre como a gente, as nossas aptidões são muito formadas ali nos primeiros, nossos primeiros anos de vida, existe uma desigualdade enorme entre como famílias ricas e famílias pobres tratam, conseguem cuidar dos seus filhos, então, acho que tem uma agenda inclusive uma agenda que para os libertários é interessante, porque se pode falar, olha, a gente gasta muito com um monte de coisa que não é tão importante, se a gente cortasse boa parte disso, economizasse até um pouco, reduzisse carga tributária e pegasse o resto e jogasse para a primeira infância, os resultados em média e longo prazo seriam mais efetivos, então, essa é uma agenda que tem me interessado muito, eu acho muito interessante, o próprio Rio Grande do Sul tem uma, é meio precursor no país com aquele PIN, que é uma agenda que já existia há algum tempo de atenção à primeira infância. Mas aí, tu não vê que tem um problema bem grande político, bom, certamente sabe que tem um problema político, mas no sentido de que faz muito sentido para um político investir em universidades públicas ou, enfim, para a UNE, coisa do tipo, que vai trazer votos para ele, em vez de investir na primeira infância e daí tu comentou de trazer alguma coisa que o governo federal fizesse, mas quando o governo federal faz, ele justamente acaba fazendo através de uma centralização, isso não gera consequências de longo prazo piores? O que eu acho que a gente pode fazer é incentivar os municípios, porque, de fato, é difícil você centralizar em Brasília coisas necessárias na ponta do município, então, por exemplo, fundo de participação dos municípios, talvez a gente pudesse rever a forma que é partilhado, de forma a premiar mais o município que constrói creche ou que tem, sei lá, mais uma imprenatal ou menos gravidez na adolescência, não sei, porque tem um precedente interessante do Ceará de repartição dos recursos do ICMS que, fazendo de acordo com o desempenho nas escolas, desempenho dos municípios na educação, isso criou uma cultura ao longo dos anos do prefeito saber, não, eu tenho que cuidar disso aqui racionalmente, porque, ainda que eu não concorde, eu vou perder recurso, que eu quero recurso. Então, acho que a gente pode pensar nisso. Agora, o problema político existe por conta dessa questão, isso é muito interessante, eleitoral, criança não vota, e... Só que os pais das crianças votam, isso é um negócio bizarro, os pais deveriam estar preocupados com isso. É, mas tampouco tem uma subrepresentação, até porque também muita família pobre às vezes só tem um genitor, frequentemente a mãe. agora compara isso com uma família de idosos, em que todo mundo pode votar, e a gente tem esse debate no mundo todo sobre, eventualmente, ter uma subrepresentação de faixas etárias mais velhas no orçamento por essa capacidade que tem de demandar, de se fazer mais ouvida, e esse é um problema discutido no mundo todo. Tem algumas propostas mais do ponto de vista teórico, de permitir, talvez, que, sei lá, os pais possam votar pelos filhos, ou possam ter o voto contado dobrado, ou reduzir a idade que os adolescentes podem votar, mas até onde eu sei isso só foi discutido em termos de legislativo no parlamento alemão na década passada, e não tanto por essa questão de desenvolvimento infantil, mas mais a agenda de mudança climática, tipo assim, se são os mais jovens que vão ser mais afetados, eles deveriam ter mais voz, senão você vai ter um problema que a geração mais velha está sempre fazendo coisas mais imediatas, e as famílias com mais jovens são penalizadas, é o que eu acho interessante. Pessoal, uma breve pausa na nossa programação para quem está procurando alternativas de investimentos. O futuro é muito incerto, mas o que sabemos com certeza é que impostos vão ser cobrados e que o mundo está ficando cada vez mais digitalizado. Por isso, empresas que utilizam novas tecnologias para atingirem crescimento exponencial, as chamadas startups, são apostas interessantes de investimento, né, Fux? Exatamente. E a CapTable, a nossa parceira desde 2018, está crescendo e colocando cada vez mais startups à venda na sua plataforma. Caso você queira participar de um grupo que analisa na minúcia investimentos em startups, esse grupo liderado pelo Júlio Santos, meu colega aí de podcast, conheça o Tapa Angels. A gente já fez diversos eventos para quem está no grupo. Conversa com founders de startups, discussão das teses de investimentos de cada modelo de negócio. A gente também viu como é que se avalia e se investe em startups. Então, tudo isso é gratuito. É só se inscrever no nosso site, tapadamilhavisiva.com.br. Tem um banner bem grande chamado Tapa Angels. Clica lá, se inscreve, vem participar do grupo, vem participar das discussões e vem aprender a investir em startups. Voltamos ao episódio. A gente tem esses problemas descritos, alguns problemas que tu trouxeste aqui para nós, e esses problemas passam pela política. Felizmente ou infelizmente passam pela política, não tem outra forma de que eles possam andar. A gente tem várias propostas boas, nós aqui já conversamos com vários políticos, e vários têm ideias bastante semelhantes com as tuas, assim, das reformas citadas. Geralmente são sempre as mesmas reformas citadas e geralmente elas não andam. A da Previdência andou meio que estava com a faca no pescoço, assim, aparentemente foi isso que ela acabou andando. Como é que faz para essas reformas andarem de uma forma propositiva, assim, de uma forma assim, não, vamos ver o futuro, pessoal, não vamos esperar a água bater na bunda, entendeu? Vamos andar. Consegue ver, descrever para nós alguma estratégia que poderia ir para que a discussão do debate público pudesse ser levado para que uma reforma ocorresse antes do estouro da boiada? Eu acho que tem duas abordagens interessantes, assim, quando a gente vê coisas que deram certo no Brasil. Economistas, em geral, não gostam da ideia de vinculação, de você ter um recurso vinculado a outro, mas eu acho que isso resolve um pouco a lógica da ação coletiva. A receita, no caso, a receita vinculada à despesa. Ou uma despesa, porque, assim, você tem esse problema, né? O que é aquela história da lógica da ação coletiva? Os ganhos de uma política que cria um privilégio são concentrados e a perda é difusa, né? Então, não existe, sei lá, existe um grupo empresarial que pode pedir um incentivo, um subsídio, eles são organizados, percebem o que podem ganhar, mas o conjunto da população não percebe o que está perdendo, são pequenas perdas para cada cidadão, não existe a Associação Nacional dos Cidadãos que acham que estão perdendo por conta dos incentivos da empresa tal, né? Então, o que você pode fazer é colocar os grupos para brigar, né? Então, talvez, vincular, criar um jeito de vincular uma reforma, um ganho para um outro setor, a gente viu um pouco isso na pandemia quando o governo congelou, aumento de remuneratórios, progressão de carreira, não sei o que, para servidores públicos e aumentou ao mesmo tempo transferência de renda para os mais pobres, isso é uma mudança interessante que está acontecendo ao longo desse governo, até por conta da inflação, né? Os servidores tiveram salários mantidos, mesmo com uma inflação bem alta, e está se gastando muito mais com os mais pobres do que antes, né? De onde está vindo esse dinheiro? Na prática, é um pouco do congelamento dos servidores públicos, né? Porque a inflação subiu, aumentou a arrecadação do governo, e o governo não fez aquilo que antigamente se fazia muito de dar reajustes para os servidores, talvez ano que vem tenha uma pressão grande, mas se a gente olhar assim, o Brasil aumentou muito o orçamento, o que é que perdeu em termos reais? Folha de servidores. Então, acho que assim, se você consegue colocar grupo para brigar, assim, olha, eu vou fazer isso, eu consegui esse recurso, ou eu vou fazer a reforma tributária e esse determinado ganho vai ser para isso, eu acho que talvez faça sentido. E a segunda coisa que eu acho que a gente vê que deu certo, deu mais ou menos certo no Brasil, é quando você cria uma meta, ainda que uma meta não vinculante, mas que te obriga a perseguir um resultado, né? Então, a gente tem muito meta de resultado fiscal, meta do resultado primário, tem o próprio teto de gasto e, de certa forma, uma meta, a gente tem também a meta da inflação, a própria Selic também é uma meta perseguida pelo Banco Central, né? E... ainda tem regras de... Enfim, então, acho que se você consegue, por exemplo, olha, balizar a sociedade em torno de uma meta e o próprio parlamento, você poderia, sei lá, olha, tem uma meta aqui de redução da pobreza infantil, então, eu não vou dar a meta para servidores públicos nesse momento, porque isso não está de acordo com a meta e, sei lá, a Constituição me proíbe enquanto a pobreza estiver acima de um determinado nível. O que eu posso fazer agora é só gastar com isso. é creche, tudo bem, é Bolsa Família, transferência de renda, eu posso gastar, o resto, se você não está me ajudando, não vai. É claro que seria difícil você conseguir colocar essa regra, mas algo nesse sentido, eu acho que a gente pode pensar, assim, algoritmizar, de certa forma, a política pública, para resultados, de forma que, ó, está dando incentivo para o empresário, como é que isso ajuda os objetivos do país? buscar uma relação mais clara talvez seja algo que a gente possa fazer olhando de novo o teto de gastos, embora o teto de gastos seja, por exemplo, um exemplo ruim, porque ele foi muito modificado durante a sua vigência, né? quando foi colocado lá tinha aquela coisa, olha, colocou a regra na Constituição, não é simples mudar, agora toda hora passa uma emenda nova, mudou de gastos, deu-se um jeito, mas, acho que talvez a gente possa buscar, assim, uma coisa, talvez parece um pouco faria-lá-me de falar, mas meta, objetivo, eu acho que talvez faça, faça sentido para a gente conseguir resolver esses problemas, assim. Já tem um puxadinho na laje desse teto, já, né? Já estão fazendo as coisinhas. Alguns. Pois é, mas é interessante pensar, assim, comentou no início que o Brasil, o Estado brasileiro foi capturado por alguns grupos e tal, e eu concordo 100% com isso, a minha dúvida é como é que tu enxerga da gente fazer esses tipos de arranjos institucionais, legais, constitucionais, que vão ser feitos por quem, se não por essas mesmas elites que capturaram o Estado e fazem o Estado servir a elas, mesmo que indiretamente. Como é que tu transforma esse Estado capturado em um Estado minimamente mais prestativo para as pessoas mais necessitadas? O que a gente vê, sim, é que a evidência aponta para alguns momentos em que isso é mais fácil de fazer. Um é primeiro ano de governo, desde que seja um governo disposto a fazer mudanças e sempre tem demanda por mudanças, e um outro momento é quando tem alguma perturbação grande na sociedade, alguma convulsão social, uma guerra, uma pandemia, por exemplo, essa pandemia que deixou esse legado talvez possa ajudar. Se a gente pensar, por exemplo, o que está acontecendo agora com a remuneração dos servidores, isso é bem interessante. Não teve reajustes ao longo desse governo, tem um período de inflação de dois anos com 10%, uma inflação com ordem de uns 25%, 30%, isso a gente não está ouvindo falar de greve, talvez porque tem até esse constrangimento, como é que você vai fazer mobilização por reajuste quando o país está nessa situação? Então, de fato, talvez ajude... Os sindicatos perderam força também com a reforma trabalhista, também estão sem... Eu acho que também com o próprio teletrabalho, o tema desmobilização é também por conta dessa nova circunstância de trabalhar de casa, mas isso é interessante, acho que não tem ninguém ainda explicando isso muito bem, por que os servidores conseguiam tantas vantagens em outros períodos e agora não? Eu acho que é porque tem essa demanda social por auxílio, essa crise e tal, e tudo bem, pode ser que se consiga repor as perdas eventualmente e volte a uma situação de desigualdade maior do que a atual, mas é interessante que eu acho que talvez nesse momento em que a coesão social esteja maior, a gente esteja mais se reconhecendo no outro, vendo os pedintes nos semáforos e tal, fique mais fácil de fazer mudanças, vamos ver, né? Bom, é um tema bem espinhoso, mas eu queria voltar ali na questão que você estava falando antes da gente direcionar recursos para a primeira infância e tal, mas pensando em modelo de Estado, hoje o Estado brasileiro ele gasta cerca de, ele consome das pessoas cerca de 40% da renda delas anual, seja através de impostos diretos ou indiretos, e fora isso, a média da população brasileira, a média não, acho que é um número absurdo, 50% da população ganha cerca de 1.200 reais por mês, se eu não me engano, dos últimos dados que eu tinha visto em 2019. Até vou botar ali no show notes um link que tu botou no teu Twitter para um estudo sobre a pobreza brasileira, que está bem completo ali, mostra o grau da calamidade pública que ela é. A minha dúvida é, sendo que a boa parte da população brasileira ganha tão pouco e o Estado brasileiro custa tão caro no bolso delas e de todos os brasileiros, qual é a melhor maneira da gente conseguir desenvolver o Brasil? No sentido de a gente ir para um Estado assistencialista que dá suporte, enfim, presta algum serviço e em troca consome bastante recursos, versus a gente ter um Estado mínimo, um Estado com baixo gasto fiscal, que permitiria que as pessoas acumulassem mais capital e elas mesmas conseguissem, enfim, gastar o dinheiro naquilo que elas achassem mais importante. Como é que tu enxerga esse caminho para desenvolvimento? Porque esse Estado assistencialista e tal é o que a gente vem testando já há alguns anos, eu não sei se tu concorda. Eu não concordo tanto, porque assim, você vê, tudo bem, o Estado tem um peso grande, 35%, 40% de carga tributária, mas o que os mais pobres de fato recebem é muito pouco disso, se a gente vê boa parte do gasto para em Brasília, com fornecedores da máquina ou servidores, ou está indo para inativos e para aposentados e pensionistas, muitas vezes em regiões mais prósperas do Brasil, onde é mais fácil conseguir se aposentar, enfim. Então, eu acho assim, a transferência de renda tem tido, pelo menos até o Bolsa Família, tinha um impacto muito poderoso sobre a vida das pessoas, segundo a evidência empírica. É claro que o Auxílio Brasil, envolvendo mais recursos, essa pouca focalização pelo clima eleitoral e pagando valores maiores, pode ser que você comece a ver esses resultados positivos se encolhendo, por exemplo, antes não tinha muita, sei lá, Bolsa Família afeta a disposição das pessoas de trabalhar, a evidência dizia que mais ou menos, basicamente não. Um benefício de um valor maior, naturalmente, como o Auxílio Brasil, tende a, essa evidência provavelmente não se mantém da mesma forma. Agora, eu acho muito difícil você conseguir reduzir a carga tributária no Brasil de uma hora para outra, talvez o que você possa fazer é ir reformando, cortando ineficiências e tentar transferir mais para os mais pobres para conseguir apoio para essas reformas, porque ou você fazer algum tipo de reforma, voltando um pouco a uma pergunta anterior, que comece a valer mais lá para frente, mais ou menos como a reforma da Previdência. Às vezes, olha, reforma administrativa, existe muita mobilização contrária, talvez, se essas regras valerem daqui a tanto ou subsídios, sei lá, daqui a 20 anos vão acabar todos, talvez você consiga fazer com que por umas próximas gerações a situação seja melhor, porque um Estado pequeno acho que a gente não vai ver, mas eu fico curioso de ver, e acho que isso não é legal, o que seria, na comparação com outros países, um Estado pequeno que possa ser considerado uma referência para vocês? Olha, eu consideraria, hoje em dia, Estado pequeno, talvez tenha Liechtenstein, o resto todo não é. Então, eu olharia para, historicamente, pega o caso da Suécia, que é muitas vezes citado como uma social democracia que, enfim, deu certo, a Suécia, o período de enriquecimento maior dela, é de 1870 a 1930, com um liberalismo muito forte, com o Estado central fazendo pouco, Estados Unidos foi o mesmo caso, e, como um parasita, o Estado cresceu junto com o crescimento das economias desses países. Então, é causa ou consequência o Estado de bem-estar social estar relacionado a países desenvolvidos é parte, acho que, da discussão. Na minha visão, é muito mais uma consequência de uma economia que já é pujante e eles conseguem, a partir daí, extrair mais recursos. E no Brasil foi meio que uma situação, bom, é com certeza muito torto em relação ao que a gente enxerga, porque eu concordo contigo, os pobres brasileiros não estão recebendo necessariamente esses recursos, eles estão indo para gente que está conectada à máquina de um jeito ou do outro. e tu levantou um bom ponto, como é que a gente reduz a carga tributária brasileira para conseguir chegar num Estado menor que vai permitir para as pessoas acumularem recursos? É também uma problemática que eu não tenho uma solução. Tem alguma reforma, essa, por exemplo, a reforma administrativa, ela seria uma boa maneira da gente conseguir economizar recursos no longo prazo e permitir reduzir o gasto público? Eu acho que sim, mas não só em termos de economia, mas também de ter um Estado mais efetivo. Hoje tem coisas muito doidas que a gente ainda vê no Estado brasileiro. Eu penso assim, vamos dizer, se tem uma universidade pública, você quer abrir um novo curso, sei lá, ciência de dados, tem uma demanda aí, muita gente sem emprego e muito emprego sem gente para preencher. Então, uma coisa de programação, sei lá, você quer criar um novo curso, você não pode desfazer cursos que já existem, porque os professores concursados daquele curso têm direito a continuar no Estado e direito a trabalhar com aquilo. Então, isso é muito doido. Às vezes eu vejo assim, tem curso aqui, eu sou de Brasília, na Universidade de Brasília, que tem pouca demanda, o pessoal não cursa e não faz muito sentido você desfazer eles porque você vai continuar com aquele gasto, você já contratou os professores e tal. Então, esse tipo de coisa, olha, excesso de pessoal é uma mudança que aconteceu na sociedade que de alguma forma aquilo é mais necessário. Então, assim, acho que isso precisaria de fato mudar e poderia ajudar o Estado a ser mais eficiente. Agora, uma coisa que eu achei interessante em relação à fala do Paulo é que de fato existem Estados com carga tributária bem mais baixa, mas que tem modelos de prestação de serviços públicos bem efetivos para os seus cidadãos, conseguem reduzir bem as desigualdades, focam bem nos mais pobres. Estou tentando dizer Austrália e Nova Zelândia, tem alguns casos, até alguns Estados americanos, então é realmente interessante a gente pensar mais assim, ou não pensar só em redução do Estado, mas pensar também em efetividade, porque é interessante que em alguns lugares as pessoas vivem bastante bem, recebem bastante serviços públicos e a carga tributária não é tão alta. Então, isso é interessante de perceber. Eu acho que tem esse problema que o Paulo colocou na mesa aqui, que é o que vem primeiro, o ovo, a galinha, se é o que vem primeiro, vem a riqueza e depois você distribui ela. Que aparentemente foi isso que aconteceu nos casos de grandes sucessos de sociedades ao redor do mundo. Eles aumentaram drasticamente a sua produtividade em algum período, então deu geração de riqueza, o bolo aumentou para depois se dividir esse bolo com o passar dos anos. E aparentemente o Brasil, todas essas alternativas que nós temos na mesa, não aumenta a produtividade, resolve o problema dos mais pobres, que eu acho que é um, eu não estou ignorando aqui que há esse problema e que ele tem que ser resolvido, as pessoas que estão passando fome, pessoas que estão na rua pegando comida, elas têm que ser assistidas de alguma forma, mas não está aumentando a produtividade do Brasil. Nós temos vários economistas seguido a ponto que o Brasil está há 40 anos estagnado na sua produtividade, enquanto pares do Brasil ao redor do mundo estão aumentando a sua produtividade, podendo futuramente dividir o bolo. o problema não é então aumentar esse bolo, o que a gente está fazendo para que o bolo aumente? É só uma pergunta, eu acho que a gente tem potencial de aumentar a produtividade quando você pensa na próxima geração. Estou falando aqui de desenvolvimento fontil, se uma criança que não estava comendo começa a comer e cresce melhor ou tem acesso a uma creche e tal, ela vai ser mais produtiva. Então, vai ser um trabalhador, essa é uma agenda de produtividade, claro que não tanto para a geração atual, mas para as próximas gerações acho que sem dúvida é uma agenda de formação de capital humano. Agora, a produtividade é uma agenda muito importante até pela questão da demografia, o Brasil é um país que está envelhecendo muito rápido, não vai conseguir crescer tanto só, embora ainda tenha muita gente desocupada, não vai conseguir crescer só incorporando mão de obra e vai ter que melhorar a produtividade. Agora, eu não sei se a gente vai conseguir resolver isso. A gente fala muito tempo de educação, mas sempre de uma forma meio difusa. não sei se a gente vai conseguir dar um salto se a gente tem um apoio da sociedade para investir da forma apropriada em educação ou outras políticas de qualificação profissional, mas eu estou até curioso um pouco com o ponto de vista de vocês, porque a gente está falando de estado mínimo, mas, por exemplo, a educação entra nesse mínimo para vocês? é uma agenda que os cidadãos deveriam receber recursos do estado para pagar privadamente a sua educação ou a educação não vale a pena? Como vocês veem isso? Interessante. Bom, minha visão, o estado é imoral porque ele extrai recursos à força da população, então, o primeiro ponto seria esse, eu não quero o estado, agora, quero sim que as pessoas sejam educadas e tal, a gente quer que a população tenha, enfim, uma qualificação para poder tocar sua própria vida de forma autônoma. Eu acho que vai de acordo com o modelo de estado que a gente está, hoje o sistema estatal brasileiro de educação é muito ruim, os resultados são comprovadamente horríveis, o privado também não é lá grande coisa, eu iria mais para um modelo de voucher e charter schools transitório, liberaria o homeschooling completo, urgente, para aumentar a competitividade, aumentar a oferta e disponibilidade de tipos de educação que as pessoas podem ter e acredito que esse, na verdade, até é o que vai trazer menos atrito social, porque quando a gente pensa na educação, ela está sendo politizada também e isso, ao meu ver, aumenta, diminui a coesão social que a gente estava comentando antes, quando as pessoas começam a enxergar que o seu filho está indo para a escola ser, enfim, doutrinado, seja para que lado for, o cara já começa a ficar com desrespeito em relação à educação no modelo que tem. Claro, estou falando aqui de princípios, eu fui olhar como é que está o resultado econométrico e de qual fator afeta mais, mas seria mais ou menos isso, eu não sei qual é, se você tem a opinião sobre homeschooling, sobre esses pontos? Não, eu acho assim que a evidência que eu conheço aponta mais para, em países que deram certo, para sistemas públicos de ensino, mas eu ainda estou curioso e outras questões tipo rodovias, saneamento básico, é um atributo de estado? Estamos com 190 episódios aqui, a gente já falou sobre esses temas em vários outros episódios, vou tentar resumir aqui, da mesma forma que tu resumiu também boa parte da tua opinião em poucas perguntas, em poucas respostas, eu tenho uma percepção para responder quase todos os teus problemas que tu botou na mesa aqui, dos problemas sociais, eu acredito, a minha visão sobre o indivíduo frente ao estado, eu só quero que o indivíduo possa escolher aderir ou não em determinadas coisas, como por exemplo, eu quero o fim do INSS, óbvio que não, eu não quero o fim do INSS, eu só quero poder aderir ou não ao INSS, eu sou obrigado a aderir ao INSS, eu sou contra o FGTS, não, eu gostaria não aderir ao FGTS, esse é o ponto que eu busco geralmente no discurso público para poder entrar ou não em alguma coisa, referente a, referente a, referente a educação, eu gostaria de poder botar o meu filho numa escola que eu possa escolher caso surja alguma escola que não esteja vinculada ao MEC, por exemplo, é possível uma pessoa abrir uma escola que não tenha o todo do arcabouço louco que existe dentro do MEC pode fazer? Não pode, então, é somente essa liberdade educacional, a liberdade de cuidar do meu próprio, da minha própria saúde e da minha própria velhice, me precaver para a minha própria velhice, e coisas como estradas, por exemplo, nós temos um episódio com o professor Paranaíba aqui, que a gente conversa bastante sobre a forma de se fazer estradas, eu acredito que as pessoas que estão em determinado lugar, eu estou em algum lugar do espaço, a minha casa está em algum lugar do espaço, provavelmente eu não vou comprar alguma casa desconectada de uma rua qualquer, não existe valor quase ou quase não existe valor num pedaço de terra que não há conexão com algo que possa circular, que eu possa entrar nela ou possa sair dela, então, há incentivos para que estradas surjam para as pessoas que estão nas pontas dessas estradas, provavelmente as pessoas antes de existir grandes departamentos de estradas e rodagens no Brasil, existiam estradas, não foi por causa dos departamentos de estradas e rodagens que as estradas surgiram, as pessoas que tinham interesse de circular de um lugar para o outro, sei lá da onde para onde, elas faziam as suas próprias estradas, no início do Rio Grande do Sul, hoje muitos lugares ainda são chamados de picadas, estradas, no interior do Rio Grande do Sul são chamadas de picadas, porque os moradores que recebiam aqueles pedaços de terras ali, eles abriam as suas picadas, abriam as suas estradas, porque precisavam levar até a sua terra, eles eram responsáveis pelas suas estradas, então assim, eu acho que o ser humano sempre se organizou fazendo as suas coisas entre eles, não precisando de um ente central, de um Dyer, como é no Rio Grande do Sul, departamento de estradas e rodagens, para fazer isso, as pessoas já se organizavam, então essa é a minha posição para quase todas as respostas que tu... Então, de fato, o modelo mais parecido é de alguns estados americanos, assim que... Isso, hoje eu moro aqui, hoje eu estou no Colorado e é muito curioso que aqui, por exemplo, teve um episódio que a gente falou sobre isso. Mas você é Grêmio ou Inter? Eu sou Colorado, Colorado, campeão de tudo. Colorado que mora no Colorado. Colorado que mora no Colorado. Pode passar por isso. Só prazer. Onde que eu vou morar aqui? Tem lugares aqui que são un-corporates, que são lugares que não estão vinculados à cidade alguma. Então, eles... ficam quase num regime de economia. Eles são responsáveis por suas próprias estradas e as coisas de uso comum entre eles. É bastante interessante a forma que os Estados Unidos se organizam. Eu sou bastante fã deles aqui. Mas o Brasil poderia ter algumas pequenas inspirações se não fosse essa centralização total que hoje tem no Brasil. Tu não acha? Assim, mas só que eu não sei como desvincular. A Constituição abraça tudo agora. O Brasil, ele está vinculado nessa Constituição que ela é completamente centralizadora e a gente não consegue passar pequenas PECs ou coisas que consigam liberalizar os indivíduos. Eu não sei o que tu acha disso. Como é que a gente consegue se tornar mais livre? Buscar mais liberdade dentro do Brasil? Eu não sei se é de novo essa alternativa... Não sei se é de novo essa agenda de dar mais autonomia para os entes. Porque é engraçado assim. A gente tende a pensar que essa centralização beneficia mais regiões mais pobres que recebem recursos trazidas das regiões mais ricas. Mas não é necessariamente esse o caso. Por exemplo, se você pensar num município ou um estado pobre do Nordeste, por exemplo, que fale, olha, eu quero desenvolver a minha própria indústria aqui. Eu não quero mais comprar carros de São Paulo. Eu vou impor uma tarifa de 20% para tudo que vem de São Paulo. E eu quero negociar um acordo de livre comércio aqui com a China. O meu estado aqui, a partir de agora, pode importar tudo da China e vender tudo. E eu vou tarifar tudo que vem dos outros estados do Brasil porque eu não acho bom e eu quero desenvolver minha própria indústria. Você também não pode fazer isso. Então, tem a... Exato. Os estados mais pobres são mercados protegidos para os estados mais ricos também. Então, a federação tem esse conjunto de interesses que é intelectualmente... Já que a gente está muito aqui no campo das ideias e inclusive do improvável, do impossível, é interessante pensar nisso também. Bom, dentro do que é possível, Pedro, como é que você enxerga uma trajetória positiva, possível para o Brasil conseguir resolver seus problemas e se tornar um país desenvolvido? Você já falou aqui de várias coisas que devemos fazer e como fazer. Mas, tipo, a minha... Eu tenho muito receio do risco fiscal brasileiro que hoje a gente está aí em 80% de endividamento do PIB. Eu não sei como é que você enxerga isso, se no longo prazo você enxerga essa dívida contraída diminuindo, porque eu até vou... Vai estar na show notes aqui a tua última coluna no Estadão, Marechal-Ucracia, sensacional, sensacional. Essa aí para quem não vai... Vamos ler lá, o Pedro publicou no Twitter dele a coluna, vou botar o link na show notes, só para... Uma frase, só para resumir. Déficit previdenciário dos milicos hoje, 130 milhões de reais por dia, 47 bilhões de reais por ano. Como é que a gente resolve isso? Como é que fica otimista com o Brasil e pensa em como resolver os nossos problemas se, tipo, as pessoas, nem o Estado brasileiro parece se importar muito com o endividamento que é insustentável de se crescer demais? Como é que a gente sai desse brete? Olha, eu acho que existe um conjunto de reformas que a gente pode fazer que não necessariamente levarão ao aumento da carga tributária ou redução da carga tributária, mas que possam redistribuir melhor o ônus tributário e redistribuir melhor também o gasto público, né? Então, tem que terminar a reforma da Previdência, acho que dá para ser mais duro com os servidores federais e principalmente com os militares. Tem a ajuda da reforma administrativa que eu acho que deve ser feita para buscar maior eficiência, por exemplo, permitindo que servidor de uma área possa ser mudado para outra área se a área dele não é mais considerada necessária ou mesmo ter ligamento com indenização em caso de excedente de pessoal, para ficar nesse exemplo dos militares, isso acho que está muito claro, né? A gente vê, por exemplo, essas histórias de não sei quantos mil militares no atual governo, eles foram cedidos e tal, então, peraí, se eu consigo ficar com não sei quantos mil militares fora das áreas originais dele por três, quatro, cinco anos, isso quer dizer que você não precisa deles nas áreas originais, né? Quem está lá fazendo o que ele fazia antes? Então, pode também pensar em... Acho que isso ilustra bem a questão de excesso de pessoal, porque é claro que existe, né? Tem já da reforma tributária, você pode distribuir melhor a carga tributária, tirar o peso que existe sobre os pequenos e colocar mais nos... nos grandes, e tem essa agenda aí de qualificação do gasto para você gastar mais, onde dá mais retorno, né? Educação básica, creches, primeira infância como um todo, e tem uma outra agenda que eu acho legal que não passa tanto por gasto público, mas que... que na verdade não passa por gasto público, mas que parece ter um potencial grande de aumentar a produtividade, deixar a paz mais moderno, que é de restringir ou de diminuir, na verdade, as restrições que existem nas cidades para você simplesmente construir, né? Esse é um problema que também existe nos Estados Unidos, na verdade, os Estados Unidos não é muito exemplo nesse assunto, algumas cidades são, outras não, mas existe uma evidência crescente, assim, de que, olha, desenvolvimento, crescimento econômico se concentram em cidades, em aglomerados de pessoas onde existe circulação de ideias, know-how, e é muito ruim se você limita o crescimento das cidades, né? Se você diz, olha, aqui você só pode construir casa, ou aqui você não pode fazer a obra que você quer fazer e tal. Então, se você reduz essas barreiras, você, em tese, permitiria que a produtividade crescesse, talvez mais pessoas migrassem para aquelas cidades, deixando lugares menos produtivos e o país seria mais próspero, né? Então, acho que se você pensar em várias economias ricas, países ricos, você vai ver, na verdade, que você está falando em cidades ricas, né? Quase todo país rico tem um conjunto de cidades que responde por boa parte do PIB, né? Então, você não quer que o Estado limite muito o que se pode construir nessas cidades, porque você está limitando geração de oportunidades e de redução da pobreza, etc. Tem uma frase conhecida que 100% das orquestras estão nas cidades, né? Então, é nas cidades que se gera o autoconhecimento. Uma pausa no nosso episódio para quem quer conhecer dinheiro de verdade. No início do século XX, Júlio, o banqueiro JP Morgan, que eu nomeei um banco que ainda existe nos Estados Unidos, ele disse ouro é dinheiro, todo o resto é crédito. Sabiamente, ele sabia que ouro era o lastro, pois não era dívida alheia. Infelizmente, para a sociedade e pessoas de bem, o ouro falhou como dinheiro, né? Em se manter longe das amarras do Estado e foi cooptado por bancos centrais e cerceado ao redor do mundo inteiro. Pois, em 2008, nasceu uma alternativa focada em superar as falhas do ouro e novamente libertar a sociedade das amarras do dinheiro estatal, que é esse dinheiro inflacionário que depende da credibilidade dos nossos políticos. Então, esse dinheiro se chama Bitcoin. Boa! Pessoal, vocês querem entender o que é Bitcoin? Peguem na mão do meu sócio, Paulo Fuchs, que ele vai te conduzir por essa estrada maravilhosa chamada Bitcoin. Ele vai te ensinar como investir, armazenar, trocar essa moeda verdadeiramente escassa. Conheça no projeto dele chamado Concierge Bitcoin, que é o projeto da consultoria dele chamada Proteus Associados. É isso aí. Inscreva-se para saber mais em tapadamãoinvisível.com.br barra BTC e se você se inscrever lá, ganha um descontinho especial sobre qualquer produto comprado. Voltamos para o episódio. Só para botar uma provocação aqui, tá? Com a minha resposta, você falasse para a gente ir, sair dos planos das ideias e do impossível. Tu não acha que é panos, ideias e impossível o Estado brasileiro resolver algum problema? Porque assim, pelo que para mim parece mais provável um libertário resolver os seus problemas do que a gente esperar do Estado que o Estado resolva o seu problema. Vide teto de gastos, vide qualquer grande avanço que ocorreu no Brasil nos últimos anos, os nossos queridos políticos, eles conseguem formar quatro quintos para passar alguma coisa que derrube algum grande avanço que ocorreu no Brasil em algum momento qualquer. Veja agora essa PEC kamikaze que passou que só teve um voto no Senado contra e ali no Congresso teve 14 votos se não me engano contra porque eles se unem, se é para sugar da população, o Estado consegue se unir e a máquina estatal consegue se unir para ir contra a população. Ao meu ver, faz parte do impossível esperar que o Estado vá resolver algum problema. Você não acha que o Estado algumas coisas para algumas pessoas pelo menos foram conquistadas nos últimos anos, nas últimas décadas? A gente vê desenvolvimento e desenvolvimento humano para o IDH do Brasil ainda é ruim, mas subiu muito nas últimas décadas, subiu mais do que outros países latino-americanos. Quando a gente compara com países latino-americanos acho que não tem nenhum que seja particularmente invejável, não sei se para vocês tem algum, mas no caso das vacinas, por exemplo, independentemente de você ser contra ou a favor da vacina, acho que dá para reconhecer que para muita gente as vacinas foram boas e houve aí o Estado agiu, tudo bem que você pode falar que se ele não agisse ia ser melhor porque a iniciativa foi privada e ia, sei lá, mas... Boa parte das coisas não fica no apesar... Tem funcionado, né? Não fica muito no apesar do Estado porque a gente não consegue testar isso, a gente não tem um método de comparação, a gente não consegue testar isso. A vacinação é meio uma redução clara da mortalidade do coronavírus, acho que seria muito difícil conseguir esse resultado até pela necessidade de coordenação só com iniciativa privada, porque você precisa vacinar inclusive os mais pobres porque eles também transmitem doenças, ainda que eles não possam pagar pela vacina, então, do ponto de vista do bem-estar coletivo, inclusive das pessoas mais ricas, é bom que o Estado esteja, não só para essa doença mas para outras, vacinando... Sim, sim, mas a gente não tem um método comparativo científico para fazer uma comparação justa. O que aconteceria se o Estado não tivesse feito isso e deixasse a iniciativa privada fazer? A gente não tem um exemplo... É que não é só o Estado... Ah, se o Estado não tivesse agido então seria iniciativa privada, mas é que tem toda a esfera de recursos que o Estado arrecadou através da sociedade por anos e desperdiçou, tipo, como é que seria o Brasil se a carga tributária fosse baixa? Tipo, a gente pode ficar pensando, eu acho isso, tu acha aquilo, mas é difícil a gente ter o contrafactual porque realmente é multifatorial e é muito complexo. Eu tendo a acreditar que se a gente tivesse um Estado que, sei lá, gastasse 20% da arrecadação, desculpa, arrecadasse 20% da riqueza produzida anualmente, aí já seria um país rico e daí os problemas seriam muito menores, as escalas dos problemas. Então, fica aquela questão, tipo, vamos comparar com a sociedade privada somente no momento da catástrofe, mas antes, quando não estava a catástrofe, não conseguia arrecadar a internet. Eu estava interessado assim, era mais entender se no argumento pelo Estado mínimo se reconhece que em algumas situações, ainda que não seja a regra, o Estado funcionou melhor do que talvez funcionasse só a iniciativa privada. Porque a gente também tem alguns exemplos interessantes de carga tributária baixa em países pobres, tudo bem, que podem ter esses problemas, mas assim, se você pensar num país africano, África subsaariana, em que o Estado não consegue nem vacinar contra doenças básicas e tal. É complicado. nem indir se está morrendo pessoas de doenças básicas, a gente não consegue ter nenhum número se está morrendo. Você está pagando pouco imposto, mas assim, ainda que você tenha, com seus recursos, consiga se vacinar, se cuidar, etc., você está sujeito àquilo. Você também não consegue contratar trabalhadores qualificados, porque não tem educação, então tem um pouco essas outras questões. às vezes você não tem um exército ou uma polícia funcional e vive em conflito, então é... Sim. Não, eu acredito que o Estado, na tentativa e erro da humanidade, foi a melhor coisa que a gente chegou até agora. Não estou dizendo que o Estado é de todo ruim. com a evolução da história e pelo que a gente estuda e vê o que ocorreu no mundo com o passar dos tempos, a gente chegou na melhor solução até então, principalmente no modelo que está vigorando nos países do Ocidente. Nós estamos nesse Estado democrático liberal em quase todos os países do Ocidente. Foi o melhor que a gente trouxe até aqui e acredito que é a melhor solução. eu não defendo aqui uma autocracia ou algo assim. Eu acho que dentro do Estado em si, a democracia é a melhor forma que a gente conseguiu se organizar para que ocorra as trocas de poderes pelos mentirosos discutindo e não pelo sangue derramado nas ruas. Então, eu prefiro... A troca de poder vai ocorrer dentro das sociedades, aparentemente sempre ocorreu em sociedades humanas, mas é melhor que ela ocorra desses mentirosos debatendo do que pessoas se degladiando na rua e tendo sangue. Então, o sistema democrático para mim, só para botar a minha posição aqui, o sistema democrático é a melhor do que nós avançamos até agora. Porém, por que não deixam um cantinho para o pessoal testar outra solução além dessa? Por que eles não deixam? Porque existe um monopólio, existe uma... Eles são perversos, o Estado é perverso, ele tem essa dominação, essa coerção desse território e ele não libera para que se teste alternativas além do Estado. Então, somente essa é a minha dor. Não estou refutando, não estou negando que há benefícios na existência do Estado. Existe, porque senão provavelmente já teria acontecido outras coisas bastante piores. Eu só peço, existe a possibilidade da gente fazer testes ou não além do que o Estado já entregou até agora? Entendi. na minha posição para responder a tua pergunta. Interessante, o caso africano mesmo é que o Estado não se arregou somente da arrecadação, ele também pegou para si as autoridades. É uma coisa que o Júlio comenta bastante, mas, tipo, nessas comunidades, nesses países africanos, tipo, aquela justificativa para um liberal clássico seria de o Estado guarda-vigia e tal, nem isso funciona. O Estado simplesmente não consegue nem garantir o direito da propriedade, sem direito da propriedade não consegue ter desenvolvimento econômico, então não importa se está cobrando pouco ou muito imposto, na prática a pessoa não consegue proteger a CIA e a sua própria empresa, o seu negócio, a sua vida, e por isso não consegue sair da miséria. Mas, vamos lá, Pedro, tu está otimista ou pessimista com o Brasil? Como é que tu enxerga assim os próximos anos, ainda mais que a gente vai ter agora uma eleição que o segundo turno se demonstra enfim, problemático para dizer o mínimo? Cara, eu acho que eu escolho ser otimista assim, porque eu acho que é menos insuportável de uma forma geral, eu tento escolher, Para toda a vida, porque é psicologia, né? que o principal diferencial de pessoas felizes é que elas são otimistas, né? Embora eu seja frequentemente pessimista ou, mas eu tenho que a minha terapeuta usa catastrofista. Então, eu acho que a gente pode escolher assim, ver os avanços que aconteceram e pensar assim que as mudanças que estão afetando o país, algumas serão positivas, né? Vamos pensar uma que é inexorável, nesse momento parece inevitável o envelhecimento da população, que traz uma série de desafios, mas assim, coisas boas acontecem quando as sociedades envelhecem, por exemplo, reduz violência porque você tem cada vez menos jovem, então você tem menos pessoas que poderiam estar te assaltando, te matando, te roubando, porque boa parte de quem comete violência e também boa parte de quem é vítima de violência são jovens no Brasil e no mundo todo. Então, as projeções são de que, mesmo mantidos outros fatores constantes, está acontecendo já há algum tempo, não nesse momento, mas existe uma tendência de redução muito significativa da violência urbana no Brasil, então isso é uma questão que é puramente econômica, mas acho que uma das questões que a gente mais valoriza na nossa vida ou na democracia ou na civilização que é você poder viver com segurança. A gente não se discute muito mais disso no Brasil, para de se falar dessa agenda de segurança pública, o próprio governo que foi eleito com essa plataforma não deu muita bola para isso, mas... E os números reduziram apesar dele, porque não tem uma explicação muito boa, porque os números de homicídios caíram. Foi essa... Já, alguns estados têm uma tendência mais forte há algum tempo, tipo São Paulo, mas acho que poucas coisas de economia vão ser mais importantes do que isso, direito à vida, principalmente de você não morrer aleatoriamente, como ainda acontece no Brasil. então isso é uma coisa que é boa, a gente tende a ficar mais tranquilo no Brasil, não amanhã, mas com o tempo, porque tem menos jovem, tem menos gente ouvindo música alta na sua janela, menos tudo, menos danças no TikTok, não sei o quê, embora exista uma série de desafios, então é interessante pensar nesse, fazer esse exercício de otimismo, às vezes, tecnologia está sempre avançando, então algumas coisas a gente não vai, eu acho, voltar atrás, então acho que é interessante tentar ser otimista, reconhecer que alguns avanços acontecem em cada governo, enfim, mas de fato, pensando mais racionalmente, a situação do Brasil é desafiadora, tem essa questão da mudança demográfica não contribui necessariamente para o crescimento da economia, nossos vizinhos não vão bem, então a gente, do ponto de vista internacional, a gente é um país isolado geograficamente, embora a gente tenda muito a falar às vezes da Ásia, é o outro lado do mundo, não, a gente é o outro lado do mundo, a gente que está longe de tudo, tem os Estados Unidos aqui perto, mas fora isso, também não é muito perto, a gente está muito longe de onde as economias estão crescendo, então geograficamente a gente é meio isolado, nossos vizinhos também não estão dando muito certo, o que não é bom para a gente, a demografia não está contribuindo, tem uma mudança climática que parece que vai afetar um pouco a gente, se não pelo menos vai afetar possibilidades de crescimento econômico em uma parte do país, porque tem as sanções e tal, então tem essa dificuldade em relação à Amazônia, por exemplo, uma área que o país vai poder ter um crescimento econômico mais robusto, pelo menos pelas formas que outras sejam que se desenvolveram, desmatando e a parte da agropecuária, por outro lado, tem coisas interessantes acontecendo que beneficiam o conjunto da sociedade, a tecnologia está aumentando, a gente não melhorando, a gente não vê isso necessariamente nos indicadores de crescimento econômico, mas em algum momento talvez isso se manifeste, sei lá, às vezes eu paro para pensar, talvez as pessoas nunca leram tanto, se você pensar que antes as pessoas não tinham acesso à leitura nem fora do celular, em ter tudo, TV ou rádio, o máximo de, que estava envolvido, então a gente agora consegue com mais rapidez saber o que está acontecendo fora do Brasil, então existe uma discussão que não é só para o Brasil, onde é que está o crescimento econômico provocado pela internet ou pela inteligência artificial, e aí tem duas vertentes, uma que diz que não ajuda o crescimento econômico, são três novidades, outra que diz que esse crescimento econômico vai aparecer eventualmente, outra que diz que a gente não está conseguindo medir isso pelas métricas tradicionais, então talvez tenha alguma coisa aí também, não sei, eu acho que eu não, eu prefiro viver nos próximos anos do que se eu pudesse escolher viver décadas atrás, eu estou mais otimista, eu prefiraria viver em 1970 quando o preso crescia ou agora, se eu pudesse escolher agora, eu pagaria para ver o que vai acontecer agora, então eu acho que se a gente fizer esse exercício de otimismo é interessante pensar nisso, muita coisa melhorou na humanidade, de uma forma geral, tem aquele livro do Pinker interessante, o Novo Iluminismo, que ele faz esse exercício de otimismo, não para o Brasil, mas para o mundo todo, coisas que melhoraram muito ao longo do tempo, que a gente não dá muita bola, e realmente é uma prática legal para se pensar na vida e em outras, ou para esse debate intelectual sobre o país, tentar fazer esse exercício de vamos tentar ver o que está dando certo, o que pode dar certo, apesar de tudo que dá errado. Muito bom. Fux, eu pensei que você ia falar sobre inflação e tecnologia, Fux, eu jurei que você ia falar sobre isso, eu jurei, porque o Fux tem, a tese dele é muito boa, não é minha, não é minha, é tu, é o Jeff Fux. Eu quero ouvir, qual que é a tese? A tese é que o sistema dos... Jeff Buff vai estar na show notes. Isso. O Jeff Buff é um empreendedor canadense e tal, bitcoiner, a gente fala muito de bitcoin aqui, e em resumo, o sistema fiat de moedas que a gente tem, ele é inflacionário por natureza, porque os bancos expandem o crédito, enfim, então o Banco Central tem que sempre ficar criando moeda, e se não cria, a gente tem um risco de uma espiral deflacionária monetária que implodiria o sistema. Então, é um sistema que requer necessariamente sempre inflação para continuar funcionando. Por outro lado, a inovação tecnológica é deflacionária pela sua natureza, o capitalismo é deflacionário. Então, os dois sistemas são, na verdade, incompatíveis, de acordo com esse autor, e eu concordo com a tese, eles são incompatíveis, eles estão em conflito constantemente, e isso se demonstra especialmente no fato que todos os países, mesmo desenvolvidos, são todos sobreendividados, e, em resumo, a nossa deflação tecnológica que veio através da internet, através de toda essa produtividade que muitos países desenvolvidos aproveitaram, o Brasil indiretamente, mas ela realmente, cadê o crescimento econômico que toda essa inovação tecnológica trouxe? Ele foi mascarado pela inflação, porque se a gente for pegar o quanto o microchip, o quanto ele entrou na nossa vida, em diferentes componentes da nossa vida, seja através até a própria os livros que eu compro da Amazon, eles estão sendo beneficiados pela lei de Moore, crescente, e ao mesmo tempo a gente tem inflação, então a inflação mascara a deflação natural que aconteceria nos preços se a gente tivesse um sistema de moeda forte, livre, livre mercado de moedas, uma coisa assim, em vez de uns controle centralizado monetário por parte do Estado que é automaticamente inflacionário, então na tese desse autor essa briga está acontecendo o tempo todo, na prática a gente tem ali inflação positiva, mais, menos, enfim, mas tem, então quanto é a deflação natural que aconteceria? A gente não sabe, só que na prática a gente sabe que os preços deveriam estar caindo se a gente tivesse num sistema que não fosse inflacionário. E aí isso revelaria que a economia na verdade está crescendo mais do que a gente imagina, é isso? A inflação está maior e a economia está crescendo mais do que a gente imagina. A economia na verdade está crescendo, só que ao mesmo tempo o sistema inflacionário, até pela escola austríaca de economia e tal, que a gente, esses ciclos de boom and bust que a gente vê de crescimento e queda depois, isso aí é fruto justamente do sistema de crédito estatal que é o sistema Fiat. Então, que não é linear para cima, mas o ponto é que a gente tem o tempo todo essas derrocadas, que aconteceu lá em 2008, foi tão significativo que a conta, até hoje, a conta de 2008 não terminou. Mas se você vai pensar no sistema monetário como um todo, a conta da Primeira Guerra Mundial não terminou ainda, ela continua porque ali foi a queda, foi o início do final do sistema ouro, começou a desmoronar, a partir da Inglaterra e até hoje o sistema creditício só foi aumentando, só foi aumentando e ele gera esses vales e crescimentos e tal e isso gera consequências não intencionais que a gente também não consegue calcular. O quanto, por exemplo, o populismo do Trump, o próprio Bolsonaro pega na esquerda também, o quanto o populismo ele é alimentado por parte de uma sociedade que estagna economicamente, especialmente quando tem pessoas mais pobres que não conseguem sair da pobreza. Então elas tendem talvez a votar em pessoas que vão oferecer soluções mais mágicas, elas vão aceitar alguém que vai resolver o problema e a gente sabe que soluções para uma população como um todo são bem difíceis, que nem a gente estava conversando. Então, esse é o resumo do resumo, é o livro que trata sobre isso, é o Poder do Amanhã, é do Jeff Buffett, vou botar na show notes também, eu recomendo, é bem provocante. Essa relação já foi bem demonstrada bastante, como perda de perda econômica ou perda relativas afetam a tendência das pessoas a apoiarem grupos mais intolerantes, por exemplo, não necessariamente só populistas, então esse é um tema relevante para, sempre vai ser relevante para diferentes momentos. Eu queria fazer uma pergunta, lá no início tu respondeste que uma das formas de a gente ter alguns avanços sociais no Brasil seria o primeiro ano de governo, o primeiro ano o presidente está forte para fazer reformas, o que que tu, chutando, está ajudando, caso seja Lula, o que que o Lula passaria nesse primeiro ano dele e caso seja o Bolsonaro, o que que o Bolsonaro passaria nesse primeiro ano, eu não sei se numa reeleição se conta também o cenário de primeiro ano. Ou nada, né? O que que vem aí e nos dois cenários, você vê alguma coisa? Passado a reforma da Previdência e pandemia, essa questão de política social, acho que a grande bola que ficou quicando foi a reforma tributária, acho que no dia que a gente está conversando teve uma fala recente do Lula que eu não quis ver porque a manchete dá para entender que ele ia fazer uma reforma só de alguns itens, aí eu já fiquei meio desmotivado e não dei uma olhada, mas isso é uma coisa que os dois grupos políticos que estão competindo mais sempre falaram, reforma tributária, tem uma agenda que não é só redistributiva, mas que é também de eficiência, de crescimento econômico, de melhora na tributação de bens e serviços, e tem a questão redistributiva que é você tributar mais de quem ganha mais e reduzir a carga tributária de quem ganha menos, por exemplo, a carga tributária de um empregado de menor renda salariado, por exemplo, que é muito alta, um metalúrgico, um professor, CLT, que paga uma carga tributária muito alta no seu trabalho e também no seu consumo, esse cara é um cara pequeno e que paga muito, então, ainda que você não consiga reduzir a carga tributária, se você conseguir rebalancear ela, tirar desse cara e passar para quem ganha mais, eu acho que isso seria meritório, sob qualquer perspectiva, né, então, eu acho que essa, seria essa, assim, se fosse para torcer por alguma coisa, torceria pela reforma tributária em 2020, por alguma reforma tributária em 2023, desde que ela melhore o status quo, né, porque... Mesmo o Lula buscaria isso, você acha? Cara, eu acho que sim, eu acho que... Eu acho que está caminhando para a candidatura dele ser mais de centro do que se imaginava, né, não só pela escolha do vice, mas pelos diálogos aí que estão tendo na sociedade, ele está caminhando nesse momento aqui, entrando no período eleitoral para mais para o centro do que estava antes, né, ele, assim, é um político que está há tanto tempo no debate, décadas, e que já teve tantas posições, que é difícil você saber, porque ele já, sobre quase tudo, ele já falou opiniões de um lado e de outro, então você consegue, por exemplo, ver o Lula defendendo uma reforma trabalhista muito enfática no governo dele, que não foi para frente, mas, assim, bem radical, e ver ele criticando uma reforma trabalhista modesta, como foi a última, você consegue ver ele no final do governo Dilma defendendo a reforma da Previdência e um pouco depois, tendo que, sei lá, digamos, o fim do mundo, o desmonte, sei lá, alguma coisa assim, não necessariamente isso, então, sobre vários temas, quando o político está há muito tempo no holofote, você consegue, ainda mais no Brasil em que a ideologia não é muito bem definida, você consegue achar posições diversas sobre ele, até sobre, alguém mostrou outro dia, questionando urnas eletrônicas em 2002, o presidente Bolsonaro é a mesma coisa, com vários temas, a própria Auxílio Brasil, você vê que ele mudou de posição radicalmente, o próprio Lula, ele já votou em 2002 no Lula, você, acho que você sabe o que vai acontecer, mas, as últimas, as últimas, é, manifestações dão a entender que vai ser uma candidatura mais apada pelo centro, e ao mesmo tempo, assim, a gente tem um congresso que não é esquerdista, né, ou, é, é claro que isso é difícil, é relativo, né, mas, assim, é um congresso que, em que hoje, o grupo que está nas eleições apoiando o presidente Lula não é um majoritário no atual congresso, então, ao mesmo tempo, acho que isso dificulta alterações mais radicais, né, então, tem que ser assim, de uma reforma tributária ser priorizada, eu acho que tem sim. Pessoal, uma breve pausa aqui na nossa programação para você que está preocupado com o futuro do Brasil, se você está pensando em alternativas no exterior, conheça os serviços da nossa parceira CETI, eles têm quatro e-books à venda que ajudam você a entender como se internacionalizar, os quatro e-books são Desafio Nômade Digital em 28 Dias, Investimento para Iniciantes, Enciclopédia de Segundas Cidadanias e a Enciclopédia de Bancos Offshore. É isso aí, e os capítulos iniciais estão disponíveis para consulta gratuita lá no site deles, e caso vocês tenham se decidido em sair do Brasil, está naquela dúvida de onde é que eu posso ir, a CETI também tem uma consultoria personalizada disponível. Se você ficou interessado, entre no link do Tapa para ganharmos uma comissão caso você contrate um serviço deles. O link está no nosso site, tapadamanhovisível.com.br barra bandeiras. Voltamos para o episódio. A gente tem os nossos patrões, Pedro, que fazem perguntas para os nossos palestrantes, nossos convidados, se eles pagam ali a cota de patrão, e uma pergunta é exatamente em cima disso que tu acabou de comentar. Pergunta do Arthur Weiler. Em 2018, o Legislativo Federal assistiu uma renovação, aparentemente na época, mais à direita. Com o final do mandato deste ano, qual o resumo faz dos políticos que entraram quatro anos atrás e sua previsão para as próximas eleições para deputados e senadores? Tem aquela frase infame, acho que é atribuída a Ulisses, de que se você achou como esse Congresso, essa ditadura, esses deputados eleitos da última eleição ruins, vocês pedem para os próximos deputados. Mas eu acho que a gente boa entrou. E claro que aquela onda de youtuber, não sei o quê, e outras coisas, entrou, pessoas que não corresponderam, mas eu acho que a nossa política é muito competitiva, muito mais do que nos Estados Unidos, então tende a ter uma renovação que sempre é interessante, do ponto de vista da Câmara. Se a gente olha, por exemplo, deputados americanos, muitos estão ali há décadas, as eleições são de dois em dois anos, mas eles não são desafiados, porque o distrito dele é do partido dele, é democrata ou republicano, e porque ele tem um poder grande sobre o partido dele, ninguém dentro do partido desafia. se olhar a Nancy Pelosi, que é presidente da Câmara, ela é deputada há muito tempo e sem desafio, ganha todas as eleições lá na quebra dela com 70, 80, 90% dos votos, e aqui, parlamentares super experientes penam para alguém com uma câmera na mão, então é, eu acho, esse é um atributo fascinante do Brasil, então pode ser que melhore, sim, vamos ver, é difícil qualificar como melhor ou pior, mas tem muita gente muito preparada na atual legislatura, tanto políticos antigos quanto políticos novos, teve esse de uma mentalidade nova de políticos mais jovens de esquerda à direita, se a gente pensar do novo ou da Tabata Amaral, por exemplo, você vê que tem um nível de profissionalização das suas equipes que é diferente, com valores diferentes, é claro que muita gente eleita pelos grandes centros urbanos, mas isso é interessante, acho que no fim das contas a grande renovação é sempre geracional, é gente mais jovem entrando, com novas ideias, então eu acho que, não sei, eu também posso de novo fazer esse exercício para torcer para o melhor, gente boa vai entrar, vamos focar nelas, mas eu acho fascinante esse piloto que acontece de vez em quando no Brasil, tem um cara que não está sendo explorado ainda devidamente, qual é a dica, qual é a dica, qual é a dica, qual é a dica, se ainda der tempo, que é agora, essa de protetor dos animais, em alguns lugares no Brasil está sendo gente eleita não pela agenda ambientalista, mas pessoa que faz resgate de animal e filma isso, Ah, no Brasil, no Porto Alegre tem um vereador que o cara está sempre com um cachorro debaixo do braço, assim. No Porto Alegre tem, em São Paulo tem, em Teresina tem, e é um filão, esse pessoal é super bem voltado, independentemente de outra coisa, dono de pet tem os grupos de WhatsApp e tal, é uma comunidade, o pessoal fica, quando tem resgate, ou dificuldade, o pessoal ajuda, apoia e tal, muita gente não tem mais filho, tem só pet, e é gente de toda a idade, jovem e velho, e está acontecendo, assim, esse pessoal, de repente, de partidos variados, ser muito bem votado, e acho que senão não foi captado, assim, era para ter mais gente se candidatando, então, se você está ouvindo o candidato, cara, começa a resgatar caforo na rua, porque se fica comigo, é bem interessante, só o sistema proporcional permite isso, assim, um sistema distrital, as pessoas não iam conseguir uma região em que ela fosse ser eleita, então está rolando isso, eu não sei se os mandatos estão sendo bons mandatos, mas tem isso, o pessoal votando com a ajuda de pet, e não sei se é um filão que vai ser explorado, que já se exauriu, mas é interessante que tem essas coisas, teve o youtuber na última eleição, tem os policiais agora que ficam filmando o trabalho, eu faço isso, olha aqui, me arma e tal, e vai aparecer outra coisa eventualmente, então é sempre interessante e divertido de acompanhar a política eleitoral no Brasil, né? Porto Alegre teve um cara que foi eleito uma vez que era por causa da bicicleta, ele era ciclista, porque teve a onda da bicicleta em Porto Alegre, os manifestantes das bicicletas, foi uns 10, uns 10 anos atrás, mais ou menos, o cara, tudo era, toda a identidade visual dele era em torno da bicicleta, petista, o cara foi eleito e talvez é vereador até hoje ainda, não sei, cara, tem uma outra pergunta aqui do nosso patrão Rafael Zanotto, ele fez várias perguntas, eu selecionei uma delas aqui, de um assunto que é bastante caro para libertários e que a gente falou sobre proposta de Estado aqui e a gente não trouxe ela, secessão deve estar prevista na legislação, qual o limite para ela? Qual é a sua posição sobre secessão? Já não tem como ser prevista, porque é cláusula tétrica, indivisível, tem alguns assuntos que nenhuma PEC poderia mudar, então só uma revolução mesmo, embora tenha se falado cada vez mais nisso em outros países, os Estados Unidos mesmo tem uma discussão, o Rei Dali outro dia, falou que precificava ou calculava em 30% a chance de nas próximas décadas ter secessão nos Estados Unidos, para polarização, eu não sei se ele quis chamar a atenção, mas é um cara que deu muito dinheiro com as avaliações dele, então não sei se ele realmente acredita nisso, não acompanho tanto o trabalho dele assim, mas é um assunto interessante, cara, porque assim, as fronteiras modernas que a gente conhece são todas, não são todas muito antigas, então é um assunto interessante, mas só mesmo uma revolução, um pacto político, alguma coisa que fosse, vocês ficam aí, a gente fica aqui, a gente costura um acordo, então eu não vejo acontecendo agora, mas uma coisa que eu acho interessante aqui, para que a gente está mais no debate das ideias, é que entre tantas polarizações, essa polarização não foi alimentada pelo atual presidente, que se não fosse uma determinada região do Brasil, que ele tem menos votos, onde Lula é mais forte, ele talvez fosse bem mais competitivo, talvez até estivesse nesse momento liderando pesquisas, ele não escolheu essa polarização, ao contrário, tentou transferir mais recursos para a região nordeste, ele tem menos votação, entre tantas crises que ele criou, tantos confrontos que ele buscou, ele não foi atrás desse, isso é interessante também da gente observar. É pela história do militar, o público militar dele é muito da união, muito do integralismo, sei lá se é essa palavra. Quem é que vai pagar a conta deles, a previdência que eles não pagam ainda, não é preciso do Brasil unido. Pedro, última pergunta, pergunta do Souzerano. Alguns servidores públicos do Rio Grande do Sul já têm a opção de migrarem da previdência pública para a previdência privada e alguns cargos federais também têm essa voluntariedade. Podemos evoluir para este modelo, desculpa, podemos evoluir este modelo para que os funcionários CLT tenham essa opção de liberdade de escolha, já que a retenção do INSS na folha de pagamento parece ser compulsória. Resumo, como é que tu vê nessa questão da CLT? Eu acho que seria legal a gente ter essa opção. Essa possibilidade de migração entre os servidores não é uma janela que está sempre aberta, por isso que a pessoa está chamada de janela, de vez em quando acontece. Agora, o período eleitoral voltou também para agradar o pessoal, porque normalmente o que o pessoal quer é sair, mas ao mesmo tempo a gente não conta a ser paga, então é muito difícil que isso seja permitido, porque para servidores ou para INSS, se você permite que as pessoas saiam, você diminui a base de arrecadação dos atuais beneficiários, então é um arranjo político muito difícil, para o país é complicado, quanto a diferença do Tesouro, então existem algumas propostas para a gente ter um pilar de capitalização, como é comum em outros países, mantendo o pilar obrigatório do, ali operado pelo INSS, INSS, mas seriam propostas de muito longo prazo, assim, por se dar ao longo de décadas, para que a geração mais jovem possa, quando chegar a vez delas, alguém que nasceu agora, sei lá, possa, daqui a 20 anos, contribuir parte do seu salário para esse novo sistema, porque se você usa essa lógica simplista de que é uma pirâmide, é como se você estivesse tirando a pirâmide, tirando a parte de baixo da pirâmide, e a pirâmide precisa continuar em algum grau, então, como é uma lógica simplista, não estou dizendo que o sistema é uma pirâmide, é um pouco isso, quem está embaixo carregando, quem está em cima, sai todo mundo de uma vez, o sistema quebra, então não acho que vai acontecer no nosso tempo uma mudança radical nesse sentido, não, vai continuar pagando o INSS, é você que se pejotize, é outra alternativa. Muito bem, Pedro, muito obrigado pelo papo, adorei, me dá para nós uma dica de livro e considerações finais. Cara, dica de livro, eu sempre aprendi muito livros em português com o que o Fábio Jambiardi escreve, quase todo mundo está lançando um livro novo, organizando um livro novo, eu gosto particularmente das coletâneas que ele faz sobre vários temas, com vários autores, que você aprende muito sobre o que está acontecendo em várias áreas, quais são os diagnósticos, quais são as propostas, então eu aconselho para quem está ouvindo agora a gente a pegar o último livro dele sobre isso, não sei quando que você está ouvindo, mas de dois em dois anos tem algum livro sobre propostas, ou às vezes menos, às vezes com maior frequência, então fiquem de olho no que o Fábio Jambiardi escreve em português, eu acho acessível, e eu queria agradecer o Fux e o Júlio pela conversa, é bem legal a gente conseguir conversar com diferenças de opinião de uma forma descontraída, e eu gostei muito da gente aqui ser bem livre do ponto de vista das limitações das nossas ideias, é legal ter a oportunidade de discutir, sei lá, secessão. É porque o público é libertário, o público é libertário e gaúcho, então assim, é pauta de secessão sempre, é todo gaúcho que fala de secessão e todo libertário fala de não. Não, então é interessante essas provocações, não é as típicas conversas que a gente ouve aí, então fico muito feliz que o podcast esteja crescendo, fico feliz de ter participado dele. Muitíssimo obrigado, Pedro, até a próxima. Cara, eu te agradeço muito pelo papo, assim, de botar ideias na mesa, ser bastante franco, esse episódio foi um pouco diferente, a gente recebeu perguntas também, foi muito legal, eu te agradeço demais, assim, por tu ter se aberto a discutir ideias com a gente, assim, eu acho que o que o Brasil precisa boa parte é isso, assim, pessoas que querem melhorar esse nosso lugar, embora eu não esteja aí, a minha família está toda aí, eu quero o bem desse lugar, então as pessoas que querem o bem desse lugar se juntarem para conversar, tu fez isso lá na reforma da Previdência, espero que a gente siga fazendo isso por muito tempo ainda pelo nosso Brasilzão. Beleza, tamo junto. Tamo junto, velho. Até mais, tchau. Obrigado, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho